Fala galera, eu vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje tem um vídeo muito legal SBS, volume 106 Não é o meu, não confundam com aquelas maluquices Não, esse aqui é totalmente canônico Porque são palavras do próprio autor Pra você que é novo no mundo de OP, se não conhece o termo SBS Em tradução livre aqui pra nós no Brasil Veio como sempre bom saber É um campo de perguntas e respostas Onde os fãs mandam cartas, sim cartas O ano é 2095 E Oda responde cartas escritas a mão E aí ele tira dúvidas dos fãs Então todo novo volume, estamos no volume 106 Tem esse campinho ao qual ele se diverte Dá respostas muito legais Geralmente coisas que ele não coloca dentro da série Coisa canônica, já são muita bomba daqui de dentro Mas também tem as piadas que somente o autor consegue fazer E tem umas coisas interessantes nesse novo aqui Então acompanha esse vídeo até o final Porque eu tenho certeza que vai dar pra você fazer muita teoria com o que foi dito aqui pelo autor Pelo mangá estamos atualmente no arco de Egghead No arco altamente tecnológico E por conta disso O Oda ele deixou uma mensagem Que eu acho que casa muito com nossos tempos atuais E também com o arco atual de One Piece Que é sobre a tecnologia de inteligência artificial E Tiro Oda diz que a IA está avançando em uma velocidade chocante para a humanidade Disse que nossa evolução é acompanhada de mentiras É porque mentimos que conseguimos formar grupos e organizações Quando finalmente fizermos robôs e eles puderem mentir pra nós Nossa história pode mudar significativamente O robô fala Eu não sou um robô Enfim, o futuro está cheio de emoção Vamos para o arco da Ilha do Futuro Volume 106, vamos lá Muito interessante né galera Tem um debate muito forte sobre inteligência artificial atualmente Alguns achando que é uma Skynet que vai dominar o mundo Ou que vai instantaneamente substituir diversos empregos E algumas coisas casam perfeitamente aqui com o arco de Egghead Um arco altamente avançado, tecnológico Mas também me vem à mente aquela teoria que eu trouxe Sobre Insamar ser um tipo de entidade criada pelo reino antigo Para monitorar o mundo Para monitorar a mãe natureza Mas que acabou se voltando contra o seu criador Seria algo muito interessante se Oda fosse para esse caminho Dei Musamar não ser necessariamente um humano Mas uma própria criação do reino antigo Casa muito com aquela coisa, aquela linha tênue Que temos de o reino antigo não ser tão bom assim quanto imaginamos A fala de Rely de vocês vão ter um entendimento diferente de nós e do povo de O'Hara Talvez porque o reino antigo acabou criando a maior bomba que se senta no trono vazio hoje É uma teoria que eu acho muito interessante Com essas palavras de Ei-Tiro Oda sobre robôs mentindo e tomando decisões por conta própria Por que não? E Musamar ser a Skynet do mundo de O'Biz Aí nosso amigo leitor perguntou Entre Shanks e Ben Beckman Quem é o mais popular? E o Oda responde Shanks é provavelmente mais popular Mas Beckman flerta mais Afinal Beckman ama as mulheres Então foi daqui que saiu Eu vi a capa desse vídeo aqui Eu falei Será que o Oda confirmou que o Sanji vai realmente lutar com Ben Beckman? O período do mês vazio de One Piece realmente mexe com as pessoas Meus amigos estão ficando loucos Porque Ben Beckman flerta mais com as mulheres Automaticamente ele vai lutar com as mulheres Que loucura isso Mas é isso Beckman flerta mais com as mulheres Vai criar uma rixa com o Sanji Eles vão lutar com toda certeza Só que o Shanks ele é mais bonitão O Shanks é meu personagem favorito E agora também é o personagem mais belo de todo One Piece Aí você tem a oportunidade de perguntar a Ei-Tiro Oda Qualquer coisa sobre a série O que você vai perguntar? Um grande mistério? Uma dúvida que foi pra trás Como funciona o despertar? Não O nosso eleitor quer saber aqui Um ranking de melhor bebedor entre os chapéus de palha Cavalo Já foi dito que tanto Zoro quanto Anami Podem beber muito Mas e os outros? E aí então Oda ele faz um ranking Pouco difícil de fazer Porque gostar de beber E poder beber Muito é uma questão totalmente diferente Cada um bebe com uma atitude diferente Em relação a isso Eu acredito que o Luffy tem potencial Mas você sabe que a comida É primeiro pra ele Olha isso que interessante galera Vamos lá Qual o ranking? Qual o maior bebedor aqui? Jinbe e na sequência o Zoro Então automaticamente aqui Seguindo a lógica dos meus amigos Vem Beckham versus Sanji O Jinbe ele é mais forte que o Zoro Porque ele bebe mais saque Mas Jinbe primeiro Para com isso vai Jinbe primeiro Zoro segundo Nami Frank Sanji Robin Brook Usopp O Luffy E o Chopper por último Isso aqui é interessante Vamos sair um pouquinho agora Dessa parte do cômico né Tem aquela teoria de One Piece ser um saque Já viram essa teoria muito famosa Do Arthur Que inclusive é meu amigo Um cara super engajado Com a comunidade One Piece Sempre traduzindo coisas Para o japonês Muito importante inclusive Para a comunidade E ele fez essa teoria De que One Piece Poderia ser o saque De Binks Lá no final Essa teoria Eu realmente não consigo Ver ela acontecer Você pode ver que o Luffy Ele não gosta De beber Ele está lá em último Isso confirma a coisa? Não Mas é que One Piece Ela é uma série Meio que voltada para os jovens Agora Qual a mensagem Que o Oda passaria Se o Luffy chegasse No final lá E falava O tesouro O maior tesouro do mundo É uma garrafa de Corote Corote Cachaça Sabor de veneno Uma garrafa de bebida Alcoólica Então não é uma mensagem Muito positiva Para se passar Para os seus leitores Principalmente Os mais jovens E como o Luffy Ele já não gosta De beber Ele gosta de carne Eu acho que essa teoria Ela acaba até Ficando meio enterrada Por conta disso aqui O saque de Binks Realmente eu acho Que é outra coisa Não tesouro One Piece Pode ser entrega Dos poliglifes O último conto Ou melhor A última música Cantada Na partida Das pessoas do Reino Antigo Que foram espalhar Essas pedras Por todo mundo Mas está aqui o ranking Jinbebe bebe mais Que o Zoro Isso aqui é interessante Gostaria de ver aqui Um duelo entre os dois Durante uma festa Para ver quem bebe mais Muito legal né O Heitor perguntou o seguinte Começando com Rob Luth Alguns membros da SIP 9 Foram promovidos a SIP 0 Mas isso inclui Jabra Fukuro e Kumadori Aí o Oda fala o seguinte Se você assistiu One Piece e Film Red Vai ver que Blue Anne e Khalifa Aparecem como agentes da SIP 0 Sim Todos os ex-agentes da SIP 9 Foram promovidos Agentes da SIP 0 Mas dentro da SIP 0 Há um grupo de pessoas Com máscaras Incluindo Luth, Kaku e Stussy E eles são chamados De assassinos mascarados E recebem mais missões especiais Então olha que legal isso aí Foi confirmado primeiro No One Piece e Film Red Já havia acontecido isso Lá no filme Z Quando o Aokiji Apareceu somente Com uma perna de gelo Foi a primeira vez Que vimos esse novo design Tudo por conta da sua luta Contra o Akainu Mas sempre tem aquele fã Meio cético que fala Não, se é um filme Nada de Sarki é canônico Não, tem muita coisa Que sai lembrando A ambientação A história toda Ela não é canônica Tá bom galera Ela é feita fora do tempo Do mundo de One Piece Mas tem trechos Muito importantes Que acabam se tornando canônicos O nome de Lough Tale Família Figarland Os visuais Como agora da SIP 9 Os personagens que foram promovidos E só apareceram posteriormente No mangá Então todas essas coisas São tiradas De filmes Legal isso aqui Saber que os agentes mascarados Eles estão um nível acima Já havia sido dito Que esses agentes Eles eram poderosos Vimos lá a galera Que estava atuando em One E o Rob Luth Tá próximo desse grande nível Aí dos assassinos Mascarados Eu adoraria saber também A identidade dos outros personagens Do Marra Lembra? Tinha aquela teoria muito legal De eles serem Os amiguinhos da Big Bon Que foram sequestrados Quando eram jovens Eu adoraria que o Oda Fosse para esse caminho De explicar que eram eles Atuando como agentes Da SIP Zelo E tiveram uma lavagem cerebral Porque as máscaras São bem parecidas Mas mais uma daquelas tramas Que amamos tanto Teorizamos Que o autor Não segue Para o mesmo caminho Mas está aí Agora coisas canonizadas Vindo diretamente do filme Essa aqui Eu vi bastante discussão Sobre isso Quando aconteceu O leitor perguntou o seguinte Se alguém for petrificado Pela Mero Mero Melo Da Loli Hancock Será tratado como um Lolicon depois? Eles não vão certo? Por favor Me diga que não E o Oda responde o seguinte O poder dela É se aproveitar das pessoas Que pensam que ela é fofa Que ela é lindinha E assim baixam A guarda emocionalmente Todos nós olhamos para bebês E crianças E os consideramos fofos E isso é o suficiente Para ficar petrificado Mesmo que haja um verdadeiro Lolicon entre os petrificados Não se pode determinar Que tipo de emoção Os levou a esse estado Portanto Não se preocupe Sua identidade Lolicon Não foi revelada Agora fique petrificada Isso aqui deu muita Discussão Porque sabemos Que está ligado diretamente Ao desejo Com a boa Hancock E por isso que as pessoas São petrificadas E aí surgiu A pequena boa Hancock A S Snake E a galera falou Pô, mas como é que é adulto? E se você não sabe galera Lolicon É um termo Não muito legal É um termo que envolve Paixão por menores de idade Atrações em outros níveis E o Japão Ele normaliza muito isso Uma das grandes Falhas do Japão Em normalizar essas coisas lá Você vê até que o Oda Ele faz piadas Aqui como se não fosse nada Porque isso lá Está enraizado na cultura deles Tem muito anime Tem muito mangá Que trata sobre isso E quando surgiu essa discussão Realmente algumas pessoas Ficaram ligando as coisas De Lolicon acontecendo aqui Eu costumo dizer Que a maldade Está no olhar da pessoa Se a pessoa enxergou aquilo É porque uma coisa Que está dentro dela Ela nem sabe Mas nesse caso Como o Japão Normaliza muito essas coisas Eu acho que as pessoas Têm todo o direito Realmente de ficar na dúvida E o autor Ele deveria dar uma explicação Como deu agora A minha interpretação É que foi realmente Essa coisa de fofura Mas tem gente que achou Que era de uma outra forma E agora O autor confirmou que sim É tudo pela fofura Mas Ainda dá uma brincada Com umas coisas Meio sérias aqui Olha que pergunta legal Essa aqui Eu tenho uma pergunta Sobre o ataque do Lao O K-RUN O K é de Kaskusei Despertar Ou o K é de Kikoko Que é o nome da sua espada E o Oda Responde o seguinte O RUN Basicamente é o poder De criar uma sala de cirurgia E você pode fazer O que quiser Dentro dela O K-RUN Deve colocar Sua faca Dentro do RUN O usuário Pode fazer O que o seu coração Desejar Dentro da sala Uau Para que ele possa Esticar a espada Ou atacar Criando uma forte onda De choque Para resumir O K é de Faca Ou knife Em inglês Outras técnicas Como R-RUN O R é de RIE Separação Distância Sala separada Isso em japonês É uma sala Que está longe do criador Antes Lao com o médico Principal tinha que estar Dentro da sala de cirurgia Mas com o despertar Da OP-OP Isso não é mais necessário Não há problema Em apenas sentir A essência disso tudo Se parecer complicado demais Então estávamos certo O despertar do Lao É realmente fazer O seu RUN Fora do seu campo Ele não precisa Estar dentro da sala O K é de knife É onde ele consegue Eu gostei dessa parte De ele poder fazer O seu coração andar Isso aqui é muito Luffy A fruta do Luffy É limitada Pela imaginação do Luffy E a do Lao Pode fazer o que o coração De ele desejar Não à toa ele conseguiu Replicar o poder do coração Ele consegue fazer choque Coisa do Enel Ele consegue fazer Um monte de tipo de poder Replicando outras Akumas no Mi Por isso que essa é a fruta suprema Então o K é da sua espada Tem que estar Dentro da sala Onde ele consegue ampliar O tamanho da sua lâmina Qual a lógica disso? Não tem Imaginem que é Algo dimensional Espacial E o Lao consegue ampliar Muito legal Essa explicação do autor Sobre o despertar Nada muito novo Mas adiciona coisas Que já sabíamos Sobre como funciona A Opi Opi no Mi Da Espera O One Piece é muito legal Que você pode tirar Qualquer tipo de mensagem Mas tem gente Que é meio chatona Com One Piece Fala a verdade E aí o que você faz? Você mostra essa pergunta Aqui do leitor E a resposta do Oda Quando você se preparar Com alguém assim O leitor perguntou Sobre como Oda Começou a desenhar Bundas em Egghead Sim, porque tem bastante O Oda disse o seguinte Para o arco de Egghead Eu queria mostrar Um design completamente diferente Do design moderno Usando roupas Que mostram claramente As nádegas No entanto Eu percebi Que eu nunca desenhei calcinhas Não sabia como desenhar As nádegas adequadamente Então estudei especialmente Como desenhar nádegas De forma sensual e atraente E gradualmente Melhorei a arte de desenhá-las Tornou-se muito divertido Desenhar quadros e cenas Com nádegas E havia mais imagens Com ângulos de nádegas É divertido desenhar essas coisas Então Por que o Oda desenha Bundas? Porque ele gosta Porque é divertido Quando você achar Aquele cara meio chatão De opi Você já manda logo Essa resposta E fala aí Nádegas A declarar Olha essa pergunta Diga-me o nome De um gato Rezando no capítulo 1065 Onde é mencionado Que ele precisa Pegar emprestado A pata de um gato Que é um ditado japonês Quando está extremamente Ocupado E o Oda Ele respondeu o seguinte O gato que apareceu No arco de Egghead Se chama Josh E trabalha como assistente Da ilha Josh é um trocadilho Para Joshu Que é assistente Ele adora ajudar As pessoas E dizem que Quando quer escrever algo Ele pega papel e caneta E usa o poder Do haki de observação Além disso Quando suas costas Coçam Você também Os costas Nada a ver esse final Mas Que é interessante Conseguiu o capital Que é interessante Temos o primeiro animal Confirmado Com o haki Qual animal Já usou o haki De armamento De observação Que você se lembra Não vale falar Os kung fu do gong Porque lá no anime Não é filler Não apareceu Nem o Chopper Usou ainda E eu devia falar O Chopper Podia ser o primeiro animal A usar o haki De observação E eu pelo menos Eu não me recordo De nenhum outro animal Tem algum na memória E comenta aqui embaixo Porque senão Esse gato aqui Do MIS 65 Que aparece num quadro Completamente perdido Eu nem lembrava Desse demônio Acaba de ser o primeiro animal A ter haki De observação Dentro da série Curioso isso Olha que legal Aí temos uma pergunta Que revela um pouco Da origem do Aramaki Do Almirante Touro Verde A tatuagem De Aramaki Shinigawa Shinjiu É uma referência A música De mesmo nome De Yoshio Harada E o Oda Responde o seguinte Sim Ele cantou uma música Com esse título Mas é baseado Em um Hakugou clássico Intitulado Shinagawa Shinjiu Shinjiu Significa levar alguém Com você quando morrer Mas parece que o Aramaki Tem um passado trágico Em relação A mulheres E é por isso Que ele tem uma tatuagem Assim Vamos lá galera Bastante informação Aqui Yoshio Harada É o ator Que deu a face A Aramaki Você sabe Que todos os almirantes São inspirados Em atores Japoneses Muito famosos E o Yoshio Harada Acabou inspirando Oda A fazer o Aramaki E realmente Tinha uma música Dele com esse mesmo Título Da sua tatuagem Eu já havia trazido Para vocês Inclusive Como curiosidade Em outros vídeos O que é um Hakugou Hakugou Ele é uma espécie De monólogo É como se fosse Um teatro Mas funcionou Somente com um monólogo Sabe um storytelling Um contador de histórias É mais ou menos isso É uma pessoa ali Ajoelhada Contando histórias E fazendo mímicas Ele interpreta Tudo isso E esse Hakugou E é bem famoso No Japão Inclusive Se um dia for para o Japão Procura assistir aí Coisas fora do nicho De anime Vai ver o Hakugou Vai ver Luta de Sumo Tem muita coisa legal Lá no Japão E curiosamente Tem um Hakugou Assim Com o nome dessa música Que é uma mulher Que ela tenta pular De uma ponte Leva um cara junto E o cara pula primeiro E ela não pula Então tem essa coisa Meio trágica Envolvendo mulheres Sobre realmente Tirar a sua própria vida Eu gosto disso Se conectando com Aramaki Porque ele realmente Parece um personagem Que deu errado Na vida Sabe quando sai aquelas coisas Do Oda dizendo Personagem com 40 60 anos Onde tudo deu certo E onde tudo deu errado Você inclusive pode ver ali Vários dos chapéus de palha Que se tornam Quase que vilões Praticamente O Chopper querendo sacrifício O Sanji querendo contaminar Os mares O All Bloom Então É muito legal E parece que algo Deu muito errado Na vida do Aramaki Ele tem algum trauma Como mulher Que pode estar ligado A sua infância Ou então A sua adolescência E por isso Ele se tornou O que ele é hoje Em One Piece Parece que tudo Tem uma consequência direta Você pega Pega Shinobu Que é muito legal No arco do ano A Shinobu Ela era muito bela Quando era jovem E o Oda desenhou ela Quando tudo deu errado Por conta da morte De Oden Ela ficou triste Tem muito Muito dessas coisas Que o Oda ele gosta de fazer Aramaki é um desses personagens Um outro Almirante Que eu acho que deve ter Um passado muito triste Principalmente ligado A piratas É o Akainu Aquela raiva dele Com piratas Não sei se a família dele Foi morta Talvez se é uma coisa Dos Rocks O Zibak Sei lá Atacou o vilarejo dele Ele tem essa raiva Que está enraizada Você vê a foto Do Akainu Quando era pequenininho Ele já está com raiva No olhar E o Aramaki aqui Parece que foi uma coisa Relacionada com mulheres E é muito pesado Esse Hakugo A qual ele tatuou É obviamente Uma homenagem Também à música E o Shiharada Mas também A essa história Sobre tirar a vida Sobre duas pessoas Tentam tirar a vida Mas o homem Acaba sendo meio que Enganado ali pela mulher E ele acaba tirando Sua vida E ela não Ela volta Para as atividades dela Então interessante Essa coisa Sobre a origem De Aramaki Explica um pouco Porque hoje Ele é fã Do próprio Akainu Inclusive Para reforçar A nossa última pergunta Perguntaram Qual é a justiça Do Aramaki E o Oda responde Que Ryokugyu Almirante Touro Verde É a justiça Mortífera Uau hein Muitas pessoas Também perguntaram Sobre o de Fujitora Então eu estou aqui Para revelar É a justiça Benevolente Muito legal Eu queria que o Fujitora Fosse o Almirante De Frota No final de tudo Ele certamente tem A maior justiça De todas A justiça Cega Que não avalia As pessoas Pelo seu perfil O Fujitora É muito legal E a justiça Mortífera Do Aramaki Diz muito aí Sobre esse personagem Que é meio Louco Meio insano Quem vai lutar O Coelho No final É a grande pergunta É isso meus amigos Esse é o SBS Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham Canonizado Sanji vs Ben Beckman O Jim B Mais forte que o Zoro Só porque ele bebe mais E que você não fique Com nádegas A declarar Pelo contrário Comenta aqui Deixe comentário Nesse curtir o vídeo Principalmente no like Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto